Que bom que você veio. Olá Silvana, olá a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Rei que eu costumo dizer, que é aquela energia amorosa, acolhedora, que nutre cada célula do nosso ser. É um sistema de harmonização e cura, promovendo uma sensação de paz interior, de calma e de equilíbrio, nutrindo o seu ser para todo o dia a dia. O reiki surge através do doutor Mikauzui, nascido no Japão, em 15 de 8 de 1865. Por isso então, hoje, no seu aniversário, comemoramos o Dia Internacional do Reiki. Esse grande sistema de cura, essa grande ferramenta, da qual uma vez a pessoa iniciada pode se auto-aplicar, aplicar em animais e plantas, lhe trazendo essa sensação de bem-estar. O reiki, na verdade, ensina você a viver feliz e em paz. Desde que se pratique os cinco princípios do reiki, que é importante lembrar. O primeiro princípio nos fala, hoje eu abandono a minha raiva, preenchendo o nosso coração de harmonia, calma e paz. O segundo princípio nos fala, hoje eu abandono minhas preocupações, ou seja, confiar mais em si mesmo e confiar em Deus, no divino. O terceiro princípio, hoje eu manifesto gratidão por todas as bênçãos recebidas, ou seja, gratidão, agradece sempre. Quanto mais gratidão temos, mais o universo nos representeia, mais bênçãos aparecem. O quarto princípio nos diz, hoje eu faço e realizo meu trabalho honestamente, que nos fala em lealdade. O quinto princípio, hoje eu sou gentil com todas as criaturas vivas. Fala em gentileza. Eu costumo dizer que gentileza gera gentileza. Então seja gentil com todos os seres vivos, porque isso na verdade só abre portas no decorrer da caminhada. O reiki hoje representa uma das 29 terapias integrativas e complementares oferecidas pelo SUS. Então isso é importante lembrar, que já foi extremamente desacreditado, questionado e hoje ele está aí, como um grande aliado junto à medicina convencional. Portanto, pratique reiki. Seja feliz e faça outras pessoas felizes. A reiki, então, é um divisor de águas na minha vida, desde que fui iniciada em 1998 pelo doutor Egídio, e que comecei a aplicar essa ferramenta em minha vida, e que é uma ferramenta de autoconhecimento, lembrando as palavras do Cristo, né? Conheceis a verdade, a verdade vos libertará. Ou então, do antigo Sócrates, conhece a ti mesmo. Onde tu começa, na verdade, parar de achar responsáveis e culpados e começa a trabalhar a cura em você mesmo. Então, minha honra e minha gratidão a Mikau Uzui, que iniciou essa caminhada, e ao doutor Egídio, que me proporcionou estar aqui e agora, bem como a Ana Luísa Conceição. E a todos os reikianos que já iniciei até então, porque tenho a graça de ser mestre em reiki e poder fazer iniciações. Quem pode procurar o reiki? Qualquer pessoa que sentir no seu coração que é o momento de receber essa linda energia de paz, cura e gratidão. Reiki, então, é esse sistema harmonioso que faz essa construção de pontes de amor, que é tão necessária nesse mundo, nos dias de hoje. Então, seja bem-vindo a essa nova energia. Temos hoje o nosso espaço aqui no Núcleo de Terapias Rosi Moraes, no qual acolhe cada um que aqui chega com muito amor. Qualquer dúvida, procure-nos. Faremos questão de esclarecer em que momento tu te encontra para receber essas bênçãos, esse néctar de luz, de amor e de gratidão. Muitas bênçãos para todos vocês nesse dia em especial e que o reiki atue curando cada célula do seu ser, promovendo muita paz, muita alegria, porque é para isso que viemos, para sermos felizes e gratos com o divino ser que habita em cada um de nós. Aprende sua vida